Música Será que ela mexe o chucalho, o chucalho é que mexe com ela, valeu Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, o chucalho é que mexe com ela Será que ela tá na cozinha, guisando a garganta Com frio na rabiga, vou chamar essa menina cantora Viviana Almeida Palmas da Viviana Almeida A gente perde a pedra, mas o amigo não é longe Você quer ter um pouquinho? Não, obrigada Gente, então Roger, você qual é o seu nome? Meu nome é Viviana Almeida Certo Viviana Almeida, você nasceu aonde? Eu nasci aqui Na cama Aqui no hospital? Pode marcar o hospital aqui, né? Fique em estado Fique em estado Não, nasci Não, nasci Não, nasci São Paulo, nasci em São Catan do Sul São Catan do Sul Vocês sabem que São Catan do Sul é a cidade mais bonita e mais limpa considerada? São Paulo e todos os que? É É a cidade primeira, quando passa a segunda, passa a cidade É verdade Então, é, você, é, qual é a sua opção e diz que você, é o que você, você canta, né? O pessoal falou Bom, não dá pra ficar séria com o pessoal Não, é porque eu falo do seu cara, o Mariano Mariano e o Travestor sério Mariano e o Travestor sério Qual a sua profissão primeiro, depois você ali A minha profissão hoje eu sou supervisora do departamento pessoal, trabalho numa empresa, né? É, uma empresa? É Pode fazer, não, não tem problema Não pode falar, não, não, eu sou muito rico que vou fazer propaganda de guerra Tá bom Aí você trabalha numa empresa, você não tá na rua, aí você não precisa Não, não, mas é exatamente isso, cara que eles não mandam embora É Aí você trabalha na empresa Trabalha na empresa, hoje eu faço parte do elenco, né? Do filme Obsessão de um Fã Ô, é mesmo, filme Obsessão de um Fã que eu acho que eu esqueci que já vai falar no final, né? Já E o lançamento vai ser no dia 11 de novembro É, já marcou 11 de novembro 11 de novembro, na sexta-feira 11 de novembro, lançamento da Missação do Fã que ela faz da Patronista junto com a destaque O Gabriel Tá, viu, botar o Mariano, botar o Roxana, carregamento, mão de vento A Rose, não tá? É, não tá, certo Tony 11 de novembro, no trabalho, né? Muita coisa aí que a gente tá fazendo durante, né? O percurso ainda não consegui terminar o CD O percurso ainda não consegui terminar o CD Ô, você precisou Tem um colega meu que falava isso O Lucas de Alencar, né? O Lucas de Alencar O Lucas de Alencar Tem um estilo de estresse Essa é boa É a obra do meu povo Mas, nós temos um estilo que é caro, meu, da Hélio Camargo Pois é, então, exatamente Não tem nem carro nem de vestir da Trinx E você que não vestiram da Hélio Camargo pra você bota em eleão? Ué, se quiserem me doar, eu vou lá Eu vou buscar Que me deram Eu ganhei no Hélio o vestir da Hélio Camargo Eu vou dar pra você bota em eleão Eu ganhei Então, você já falou, de um ano pra cá pra eu cantar, né? De um ano pra cá eu não tenho que cantar, cantar oito anos atrás, né, devido a alguns problemas quando eu parei, agora ano passado eu retornei. E a música, a música, é de autoria sua ou de quem? Não, todas as mesmas, que são de autoria do Paulo Vicarso, né, um ótimo compositor, a gente ser um compositor ele tá aí fazendo lançamento também, né, a parte aí da gravação do CD do Tony Raymond, do Paulo Vicarso, então é um excelente músico, né, então todas as mesmas músicas da autoria dele, só tem uma só que é do Giovanni, né, que é aquela, que é o tema do filme, né, que é o tema do Billy. Ah, o tema do Billy, é a moto, cadê uma paninha aí, é meu bandido, né, como que é, como que é? Qual a paninha? Por favor. Não foi fácil você, não sei. Esqueceu a música. Esqueceu a lenda da música. Não, não é, por favor. Que que eu vou fazer? Você vai esquecer, eu vou esquecer. Mas não fala assim, quer dizer, meu coração, meu coração diz que sim, deixa eu ver se você lembra. E você diz que não. Você sabe o que fala? Lógico. Mas cresceu, eu lembro, meu Deus do céu. Aqui eu nunca tenho a futura, né, que é tudo isso, tudo começou. Aí eu esqueço, eu esqueço o resto da moção sagrada. Moçando, ela vai dar uma paivinha do futuro. Ah, do futuro eu lembro. Isso é, vamos lá, vamos lá. Eu queria tanto ter vocês, construir um futuro pra nós. Choro de saudade arrependida, eu queria ouvir a sua voz. Me desculpe se não deu certo o nosso amor. Só pensei, te machuquei, não tirei valor. Eu queria tanto ter você, construir um futuro pra nós. O que eu quero tanto ter você? Pois, olha, tu é, tu é. Então valeu, eu devia essa coisa, finalmente. Dá pra dar uma paulada. Oi, meu Deus do céu. Eu tô saudade de tudo. O Zé Miola no sul, Guilherme. Gente, ô, 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 Emri. Eu até achei entrevistado com o Zé Miola. Coitada da Emri. Agora eu pergunto pra ela. Gente, essa aqui, a Emri, ela aqui não vai ser entrevistado mais um pouco. Eu lembro dela desde quando ela era pequenininha, né? Não é pequenininha? Não é pequenininha? É isso não. Olha aí, meu querido. Olha, achei ela desse tamanho. O tamanho do que é? Essa aqui é a Sheila. E você quer ser entrevistado, minha amiga? Como que é o seu nome mesmo? Tami, né? Tami. Tami, Tami. Você entendeu a verdade, não? Não. Você fez muita peça com a gente aqui. Ela aqui, ó. Na peça, eu fui pai dela. Amor Maldito. E também na outra peça lá, que eu não sei nem, né? Foi? Foi? Boa sorte. Ei, menino. Esse aqui é o menino lindo, né? Que me dá um telefone. É lindo demais esse menino. Valeu junto também é o menino lindo, né? Então, gente. Aqui, encerrando aqui, muito obrigado. Viu? Pela audiência de vocês, não tá vendo ninguém. Valeu! Valeu!